Programa não recomendado para menores de 10 anos. Forró Modó, o show do Tony Nunes. Sim, bora Brasil! Boa tarde meu povo! Tá no ar o Forró Modó a partir de agora o melhor forró do Brasil. Rola aí na sua TV, você acompanha os grandes cantores de forró, as grandes bandas de forró. E pra começar ao vivo, vem aí, ele tá entre os melhores cantores de forró do Brasil. O nome dele é Andrezinho, do lado dele tem o chapéu de bruxo. E a banda ao vivo é forró do Esquenta. Volta pra torar! Bora Forró Modó! Arrocha! Olha a mesa dos gordinhos! Vai! Na mesa dos gordinhos não falta comida, não falta bebida E nem falta mulher bonita, Tony Nunes. Olha na mesa dos gordinhos, não falta comida, não falta bebida Nem mulher bonita Olhando na mesa dos gordinhos Não falta comida Não falta bebida Nem mulher bonita Não tem jeito, os gordinhos é diferente Forró Bodó Com Tony Nunes Forró Esquida É diferente Olhando na mesa dos gordinhos Não falta comida Não falta bebida Nem mulher bonita Olhando na mesa dos gordinhos Não falta comida Não falta bebida Nem mulher bonita Olhando na mesa dos gordinhos Não falta comida Não falta bebida Nem mulher bonita Olhando na mesa dos gordinhos Não falta comida Não falta bebida Nem mulher bonita Tu quer comer? Vem! Tu quer beber? Bora! Tu quer dançar agora? Venha pra mesa dos gordinhos Tu quer comer? Vem! Tu quer beber? Bora! Tu quer dançar agora? Venha pra mesa dos gordinhos, a mesa dos gordinhos A fartura é pesada, os gordinhos é parada, é brabo, os gordinhos tem besteira não Já dei aviso no grupo, vai rolar esquenta o bot já no post do DX E vem curtir porró do esquenta Olha na mesa dos gordinhos, não falta comida, não falta bebida, nem mulher bonita Olha na mesa dos gordinhos, não falta comida, não falta bebida, nem mulher bonita Olha na mesa dos gordinhos, não falta comida, não falta bebida Olha na mesa dos gordinhos, não falta comida, não falta bebida, nem mulher bonita A sobra pra mim Tu quer comer? Tu quer beber? Bora! Tu quer dançar agora? Vem pro Farramadó Tu quer comer? Tu quer beber? Bora! Tu quer dançar agora? Venha pra mesa dos gordinhos, a mesa dos gordinhos A fartura é pesada, os gordinhos é parada, é brabo, os gordinhos tem besteira não Já dei aviso no grupo, vai rolar esquenta o bot já no post do DX E vem curtir porró do esquenta Olha na mesa dos gordinhos, não falta comida, não falta bebida, nem mulher bonita Olha na mesa dos gordinhos, não falta comida, não falta bebida, nem mulher bonita Olha na mesa dos gordinhos, não falta comida, nem mulher bonita Olha na mesa dos gordinhos, não falta comida, nem mulher bonita Vai o Tresinho bota pra atorar, menino vai Arrocha, bota pra atorar O nome da Busqueção do interior A galera do interior, todo mundo é massa A galera do tubo boa, vai, chama Buísque, vodka e cinquenta e um Resende o meu porró, menino, porra do esquenta A galera do interior, aqui todo mundo é massa A vibe é muito boa, aqui só bebe cachaça Whisky, vodka, 51, a galera chama, chama A galera do interior, aqui todo mundo é massa A vibe é muito louca, a gente só bebe cachaça Whisky, vodka, 51, a poeira subindo e o forró no meio do mundo Novinha balançou, novinha balançou No som da JBL, a rabetona estourou Novinha balançou, novinha balançou No som da JBL No som da JBL, a rabetona estourou Novinha balançou, novinha balançou Respeita a porra do esqueta Essa é do meu parceiro, o meu mix Bora, PL A galera do interior, aqui todo mundo é massa A vibe é muito louca, todo mundo vai O melhor subindo Eu tô no forró, bota com o Tony Nunes A galera do interior, aqui todo mundo é massa A vibe é muito louca, aqui só bebe cachaça Whisky, vodka, 51, a poeira subindo e o forró no meio do mundo Novinha balançou Novinha balançou, novinha balançou No som da JBL, a rabetona Olha, novinha balançou, novinha balançou No som da JBL, a rabetona estourou Novinha balançou, novinha balançou Forró mudou Tony Nunes Andresi Chapéu de Bújo e o forró do esquenta Aqui no Forró Bobó Vai, mais uma garoto Opa, da boa, Tony Nunes No balanço do galope, né, Guchon Sucesso do esquenta Escuta a história, estou no forrozeiro Olha aqui o carro balançando e nós balançando no carro O carro balançando e nós balançando no carro A moita balançando e nós balançando na moita A moita balançando e nós balançando na moita Busquete, nego, tchau Olha aqui o carro balançando e nós balançando no carro Carro balançando e nós balançando no carro A moita balançando e nós balançando na moita A moita balançando e nós balançando A cerca balançando e nós balançando na cerca A cerca balançando e nós balançando na cerca A rede balançando e nós balançando na rede A rede balançando e nós balançando na rede Vaqueiro, raparigueiro Certa noite, o bolo doido Onde o sol, o sol caminha Balança, passando o rodo Sol caminha, sol caminha, passando o rodo Sol caminha, sol caminha, passando o rodo Só o caminho, só o caminho, viu? Só o caminho passando rodo Pode, 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 pode olha a balança no galope Olha aqui o carro balançando e nós balançando no carro O carro balançando e nós balançando no carro A moita balançando e nós balançando na moita A moita balançando e nós balançando A rede balançando e nós balançando na rede Vaqueiro, raparigueiro, sertanejo, bolo doido Onde o sol caminha, sol caminha passando rodo O sol caminha, sol caminha passando rodo Foge, 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 olha a balança no galope Foge, 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 olha a balança no galope Foge, 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 balança no galope Otaque, otaque, otaque Respeita o nosso forró, menina Balançou? Andrézinho! Salta o gogó, garoto Tu apontou no zap de novo, subiu Andrézinho! Forró do estenda! Que chapéu de bruxo! Calma aí! Salta o gogó, Andrézinho! Não dá Viver o tempo todo te explicando O seu ciúme tá nos maltratando O que eu faço para acreditar Que eu te amo, te amo Quando eu amo é pra valer Cuidado pra não me perder Cuidado pra não me perder Eu te amo, te amo Quando eu amo é pra valer Cuidado pra não me perder Cuidado pra não me perder Eu te amo, te amo Busca do meu parceiro Renato Moreno Tua foto nos há pedido, o russo mil Tô louco pra saber o que será que eu fiz Deve ser mais um surto, mais uma paranoia Sempre acreditando que os empolgues estão Vai viver todo o tempo se explicando O seu ciúme tá nos afastando O que eu faço para acreditar Que eu te amo, te amo Quando eu amo é pra valer Cuidado pra não me perder Cuidado pra não me perder Eu te amo, eu te amo Quando eu amo é pra valer Cuidado pra não me perder Eu te amo, te amo Porro, bisquita! Porro, rodó, com Tony Nunes É o porro, rodó Ei, toca mais uma, bora tocar Mais uma, bora Chapéu de bruxo! Bora, Tony Nunes! Bora, e esse leão no teu bucho? Vai! Composição minha! É pressão! Porro, rodó, esquenta! Porro, rodó Chapéu de bruxo! Essa é uma bela história De uma menina linda, filha do sertão E conhecer um vaqueiro E o amor cresceu ligeiro em seu coração Essa é uma bela história De uma menina linda, filha do sertão E conhecer um vaqueiro E o amor cresceu ligeiro em seu coração Foi de repente no encontro Na pressa de amar pra que colchou E a gente fez amor No mato São lembranças da gente E na mente ficou Você me pede amor E eu faço Seu jeito atraente que me conquistou A gente fez amor No mato São lembranças da gente E na mente ficou Você me pede amor E eu faço Seu jeito atraente que me conquistou Forró E o amor cresceu E o amor cresceu ligeiro em seu coração E o amor cresceu ligeiro em seu coração Foi de repente no encontro Na pressa de amar pra que colchou E o amor cresceu ligeiro em seu coração E o amor cresceu ligeiro em seu coração E o amor cresceu ligeiro em seu coração E a gente fez amor Composição de Sambuco Ribeiro O rumo chapéu de bruxo A pressa Chapéu de bruxo Bora Andrezinho Bora forró do esquema Bora Tony Ninguém pode nem perguntar Por que é chapéu de bruxo Que bom tá te vendo Tudo bom meu amigo Que bom Voltando mais uma vez Graças a Deus Quem quiser contratar o Forró do Esquenta Zero Operador 85 Telefone aqui embaixo Porque eu não sei decorado Mas tá aqui Tá ali É, tá ali né Aqui ó Aí ó Segue a nossa rede social Que os telefones estão todos lá Arroba Forró do Esquenta Oficial Apresenta tua banda aí Andrezinho A nova banda no Zabumba Na hora Esse aqui é o nosso amigo de mel De mel De mel no Zabumba É o seguinte Aqui é Empresário da banda Motorista Dono É tudo Fala com o de mel Mas é malo Ele só se apresenta Nos lugares mais especial Aqui no Zabumba Gravar CD DVD Programa de TV Ah É diferenciado É o patrão É o bom bril É o bom bril É por isso que eu vou dizer Chefe Bota aí um Só um Não toque ninguém não Só um Só um É vai Foi classificado Esse é o de mel Esse é o nosso amigo sanfoneiro LC É o Luquinha Lucas Lucas na sanfona Do contrabaixo Do contrabaixo É o nosso amigo Eduardo Eduardo Na bateria Na bateria Na bateria Tem o Lorim Lorim Batera Lorim Batera E lá no sax Nosso amigo Fabinho O Fabinho A música foi uma homenagem a ele Do Gordinho A música foi uma homenagem a ele Nosso amigo Rafael na guitarra Muda lá Bora Vai Rafael Rafael na guitarra E aí Rafael Tudo beleza Tem cara de jogador de futebol Não é assim mesmo Joga bola Dá valor Em vez de quando Joga uma bolinha Não Joga um pouco e ruim Joga praga nos outros É doido Bora Tá aí Então a banda Tá toda pronta Ô maestro Toda pronta A gente tava com saudade Né maestro Oliveira Dá o microfone aí Ele tá meio Fogoió A gente tava com saudade Do Andrezinho Pegou o Andrezinho Um talento Pois é Andrezinho Quando você Vem na TV Diário Até a antena Dança Porque você bota Pra arrepiar Obrigado meu amigo Meu irmãozinho Como é que tá teu réveillon Porque um réveillon Sem você Fica coisa muito triste Agora vai ser bom Né Agora vai ser bom Tamo aqui no forró Bordão Se Deus quiser É Tenho certeza Já já toca o telefone Já já toca o telefone Na hora Meu querido Marcelo Na hora Um homem doido Pra tomar conta Da gaveta lá Marcelo O Andrezinho é diferenciado Né não É diferenciado Obrigado Marcelo Andrezinho Você é uma fera mesmo Aí no forró Viu Obrigado A banda aí Muito boa Turma boa Talentosa Isso é muito bom Né Deu Marcelo Obrigado E do lado do Marcelo Sucesso Uma das mulheres mais bonitas Do Brasil A nossa querida A nossa querida Tereza Rabelo Que entende muito De música Gosta de música Dança E é a filha Dos maiores diretores De TV do Brasil Pode Peraí Pode arrochar o nó Ah é Tá ligado aí Aguenta aí Tereza Esse é o tipo de forró Que agrada a você Essa pancada Essa dança Essa levada Que agrada mais A galera mais jovem Isso aí Isso é mais animado Bota todo mundo Pra dançar Tá vendo aí Obrigado Tereza Tereza não é brincadeira não O cachê da mulher Pra tirar uma foto De qualquer loja ali Se quiser entrar em contato Entre em contato Com a Tereza Seu Instagram Como é que é Tereza É Arroba Tereza com Z Rabelo Com dois O's no final O Arnô deixa É Arnô É Carnô 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 Deixa pra trabalho Deixa pra trabalho Ele deixa Agora tem a impressão Depois dele conhecer O meu amigo ali Ele já desiste Depois que ele conhecer Uma pessoa ali É Tem que enfrentar O homem né Tem que enfrentar Tem que enfrentar Porque O Carnô Tu não sabe O que espera por ti não A mulher É uma princesa É um anjo Né A mulher É um mel Igual o Zabombeiro Agora O pai O pai Aí tu vai ver O carbo-patosse Do teu espinhaço Ele quando não quer brincar Ele briga sozinho Só pra ter ideia Fala-me Deus do céu Ele briga sozinho Briga com ele mesmo O homem Pela real barra é dois Cava segurando ele É Amarrado Tu é doido é É O escredo Não O pai dela Diz que quando Dá tiro pra cima Sai bala até pelo cabo Tu imagina Como é que não é o homem Na Ave Maria Tu é doida Deixa eu falar De quem me veste Falar da MR2 MR2 É uma Uma marca especial Que hoje Uma marca desejada Por todo o Brasil Você sabe O que você quer fazer sucesso Você usa a MR2 Olha essa blusa Que eu estou usando Olha que lançamento bacana MR2 A MR2 é fantástica Né E você pode ganhar dinheiro Revendendo MR2 Como assim Tony Você vai na lojinha De atacado Conversa com as meninas Com a Núbia Vai lá Conversa com o pessoal Da MR2 Entra em contato aqui Aí você começa A comprar Faz um pequeno investimento Aí vai vendendo Vai ganhando dinheiro Vai vendendo Vai ganhando dinheiro Daqui a pouco Você tem casa Você tem carro Tudo Tudo porque você está Revendendo Uma das marcas Mais desejadas Do Brasil MR2 É por isso que eu digo MR2 é muito mais estilo Para você que merece Muito mais Aqui em Fortaleza Você encontra MR2 Nos principais shops No Iguatemi Você encontra No Norte Shop Você encontra No Grand Shop Messejana Tem MR2 Está chegando MR2 Em Maracanã O MR2 É muito mais estilo Para você Que merece Muito mais MR2 Vou para o palco Agora já Com o bruxo Chapéu de bruxo O chapéu de bruxo Vai cantar agora Vai cantar ele É o chapéu Está mais uma composição Minha aí Junto com Ismael E Tony Braz Morada nova Esse caba É não Morada nova De que Ali de onde São João dos Passos Aruaru Rodão Sinti o Patinho Sinti o Patinho Sinti o Patinho Perto do Barbatão Perto do Barbatão Açui do Barbatão Aí é doideira Abraça toda a galera De morada nova Abraça toda Pegou muito peixe Já lá no açude Peixe Está me devendo Faz tempo Pegou uma bicuda Lá assim Bicuda eu deixo Para o sanfoneiro Eu não gosto É vizinho É vizinho lá De Ocara É de Ocara É do Rabo da Gata Conhece o Rabo da Gata Não, cara Hã? Do Sereno Mas conhece o Rabo da Gata Conhece também O interiorzinho lá Conhece Rabo da Gata Eu tinha uma namorada Lá Leveu uma canga Até hoje Estou zonzo Foi A mulher Foi buscar no Rabo da Gata A mulher Uns traquejos Para a ribadeira Eu digo É aqui que eu fui O arrependimento E passa aí Para a namorada Aqui para lá Chega Ela era do Rabo da Gata Ela era do Rabo da Gata Quando eu cheguei lá Tinha um gato em cima Não vou dizer Vai Bora menino Andrazinho Vai O gato chegou primeiro Eu sou apaixonado por cheiro de roça Meu despertador Meu despertador é o cantar do galo Eu tenho a vaquejada como meu esporte As minhas mãos são troças da luta do gado Eu sou apaixonado por cheiro de roça Meu despertador é o cantar do galo Eu tenho a vaquejada como meu esporte As minhas mãos são troças da luta do gado Iê, 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 iê Eu sou vaqueiro, eu amo o que eu faço Iê, 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 iê Do meu cavalo eu pego o boi no mato Iê, 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 iê Eu sou vaqueiro, eu amo o que eu faço Iê, 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 iê Do meu cavalo eu pego o boi no mato O rolo de esquerda É diferente O rolo de brasileiro Chapéu de bruxa Eu sou apaixonado por cheiro de roça Meu despertador é o cantar do galo Eu tenho a vaquejada como meu esporte As minhas mãos são troças da luta do gado Eu sou apaixonado por cheiro de roça Meu despertador é o cantar do galo Eu tenho a vaquejada como meu esporte As minhas mãos são troças da luta do gado Iê, 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 iê Eu sou vaqueiro, eu amo o que eu faço Iê, 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 iê No meu cavalo eu pego o boi no laço Iê, 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 iê Eu sou vaqueiro, eu amo o que eu faço Iê, 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 iê A nega tá beba, já subiu na mesa Elas tão beba, 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 beba A festa começou, a banda tá tocando As minas já chegou, as novinhas tão dançando Hoje a noite é delas, elas vão se embriagar O culi de cerveja não dá nem pra começar A festa começou, a banda tá tocando As minas já chegou, as novinhas tão dançando Hoje a noite é delas, elas vão se embriagar O culi de cerveja não dá nem pra começar O seu garçom pode derramar cerveja Daqui a pouco cai o pique da gojeta E o cantor mandando alô pra nossa mesa E a banda toca só no palco da sua nega A nega tá beba, já subiu na mesa Elas tão beba, 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 beba Olha que a nega tá beba, já subiu na mesa A nega tá beba, já subiu na mesa A nega tá beba, já subiu na mesa Elas tão beba, 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 beba A festa começou, a banda tá tocando As minas já chegou, as novinhas tão dançando Hoje a noite é delas, elas vão se embriagar O culi de cerveja não dá nem pra começar A festa começou, a banda tá tocando As minas já chegou, as novinhas tão dançando Hoje a noite é delas, elas vão se embriagar O culi de cerveja não dá nem pra começar O seu garçom pode derramar cerveja Daqui a pouco cai o pique da gojeta E o cantor mandando alô pra nossa mesa E a banda toca só no balanço na rima A nega tá beba, já subiu na mesa A nega tá beba, já subiu na mesa A nega tá beba, já subiu na mesa Elas tão beba, 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 beba Olha que a nega tá beba, já subiu na mesa A nega tá beba, já subiu na mesa A nega tá beba, já subiu na mesa Elas tão beba, 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 beba Por favor, 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 favor Estamos em volta com o nosso Forró Bodó Olha, se você tem uma banda Quer se apresentar aqui no Forró Bodó Se você é um artista Quer se apresentar no Forró Bodó Entra em contato com a gente Tá aqui o telefone bem grandão Pra tu ligar pra nós Pode ligar, fala com o Jorge Castro A Ingrid Arianna Pode ligar Quer vir cantar no Forró Ah, Tony, como é que eu faço pra levar pra minha banda Pra se apresentar aí no Forró Bodó Pronto, a oportunidade tá aqui Você quer vir cantar com a gente? Tá aqui, ó Só ligar e marcar aí com o Jorge Castro Nosso querido manguinha Vamos embora Andrezinho Bora, Tony Andrezinho de ouro Quem é rei não perde a majestade Tá chegando o baú do Andrezinho Das antigas agora Das antigas Tem o chapéu de bruxo Tem o sambondeiro arretado Tem forró pra gente dançar Seja em clube, fazendo ou dentro do cercado Que é pra rima não perder, né? Eu fui pro Forró uma vez Que era cercado de papelão Foi não Foi E um amigo E um amigo meu Que foi fazer um show no circo E foi pesado E foi um forró bom, viu? E um amigo meu Que foi fazer um show no circo Aí Que o artista quando chega Ele quer saber como é que tá a casa Claro Ele quer saber O cachê Uma hora que o artista chega O que ele quer é saber como é que tá a casa O povo O povo Tá cheio Tá, aí beleza Não, recebeu o dinheiro Tem ninguém Putz, isso é a maior A maior porrada que o artista leva É não ter ninguém Aí um amigo meu Quando eu vou dizer o nome dele Ele foi cantar num circo Certo E ele O circo Ele muda muito De cidade, de bairro e tal E ele disse Como é que tá o... Aí vai olhar Ele olhou Saiu assim Do escuro, né? De uma olhadinha Aí pisou numa tábua assim A bicha ainda rangiu Quando pisou, né? Aí ele olhando pelo buraquinho aqui Menino A tábua quebrou Ele caiu dentro de uma fossa Nossa Senhora Ora E... Barro de circo É tudo novo Que o circo Veio aqui Eles... E aí Agora cadê O amigo do... Grava lá no Silvino Nossa Senhora Grava lá no... Falou No Marcelo Olha Eu entreguei Essa Essa é essa Eu entreguei sem querer Rapaz Ave Maria Cheia de gar... Tu é doido Tem coisa melhor do que o caba cantar com casa cheia? Rapaz É bom demais É a maior alegria de um artista, né? É Porque eu já toquei em casas É No começo da minha carreira Só tocava pros garçons, né? A casa vaziazinha É a primeira banda que tá abrindo Mas do mesmo jeito, Tony Que eu fazia o show pra essas pessoas Os garçons que estavam só trabalhando Faço o mesmo show também Com a casa cheona Se não tiver cheia também Eu faço também Então eu aprendi uma coisa Você tem que dar o seu máximo Em qualquer lugar Em qualquer momento Como você vai dar agora? Vem aí Bora, Tony O baú do Andrezinho Vai Andrezinho de ouro Chapéu de bruxo E forró Do esquerdão Olha o baú do Andrezinho Pra cima Afasta o safado Na sala e vem dançar Forró, botou Raparigueiro 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 Ele puxou o pai E eu o chapitão E aí Falta, Renata O senhor E o coelho Big, big Obrigado Tava pra namorada Em casa fazendo amor Ela foi embora E a monte chegou Mamãe olhou pra mim E não aguentou Chegou no meu ouvido E vem baixinho Ele puxou o pai e é o chefe do roteiro Olha que eu sou assim, esse é meu jeito Ninguém vai me mudar, não me insistir ou me perfeito Aprendi com o papai, fazendo com a mamãe Essa é minha sina que restou agora Ra ha 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 barigueiro Ra ha 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 barigueiro Ra ha 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 barigueiro Ele puxou o pai e é o chefe do roteiro Ra ha 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 barigueiro Ra ha 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 barigueiro Puxou o pai e é o chefe do roteiro Nós estamos no Forró Badó, com Tony Nunes Forró, me esquenta Na sobra, Fabi Forró Badó, com Tony Nunes Agora chegando a música Tony Nunes Que não pode faltar no forró de maneira alguma Essa música tem mais de 11 anos e é completamente atualizada O que era do forró se não tivesse a lô, Tony Nunes? Luciano Kikão É mesmo, Jonas, é mesmo O que seria do forró? Andres de Oro Chame a licença Mas o que era do forró se não tivesse a lô? O que era do forró se não tivesse a lô? O que era do forró se não tivesse a lô? O que era do forró se não tivesse a lô? O que era do forró se não tivesse a lô? O que era do forró? Fica na frente do palco Começa a agitar o cantor que entra Começa ele falar Ele puxando o bolso com pedaço de papel Alô para o Tony Alô, Gabriel Pega o celular no meio da multidão Alô pro Alex Esse é meu patrão Quando olha pro chão Não sabe o que ler Júnior Moral Estém no CD Já mandei o meu alô Agora quero escutar O alô da galera Que agora eu vou falar É a única música que dá uma paradinha O cantor poder ganhar o alô Aí ele começa a mandar os alô Alô Tony Nunes Alô Alex Alô Fulano Alô Sigrano É a música do alô Tchau, Belicei O que era do forró se não tivesse a lô? O que era do forró se não tivesse a lô? O que era do forró se não tivesse a lô? É forró se não tivesse a lô É forró se não tivesse a lô? Chegou mais uma Andrezinho Andrezinho de ouro aqui no forró Botão voltando é pra atorar a manivela Vai garota Olha que eu vendi meu carro Um motel disfarçado Amor da moré é fazer amor no mato E lá elas adoram e já tão me chamando Querem fazer amor Lá no motel calango Eu disse vamos, vamos lá no motel calango Vamos, vamos, vamos lá no motel calango Vamos, vamos lá no motel calango Se a moita se balança Tem reto dentro brigando Fecha no interior Eu vou com a mulherada Quero fazer amor Dá uma caprichada Eu vejo uma moitinha E lá tu vai entrando Que eu vou ver se tem gente olhando Pega minha camisa Pra forrar o chão Não tem cama, pode descuidar com o formigão Não tem espelho no teto Não tem cerveja gelada Só uma rolinha com uma cara Vamos, 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 vamos Motel calango Vamos, vamos, vamos Lá no motel calango Vamos, vamos Lá no motel calango Se a moita se balança Tem reto dentro Vamos, vamos, vamos Vamos lá no motel calango Vamos, vamos, vamos Olha o Marcelo Freitas Essa é sua Lá no motel calango Se a moita se balança Tem jeito dentro Obrigado Forró, rodó Com Tony Nunes André Cintiouro chegou No forró, rodó Motel calango É O Nordeste tem sim Chegando mais um Antônio Nunes Essa é do Carcará E Diego Faraday Baú do André Cintiouro Rapaz, ela gasta o meu dinheiro Mas eu deixo Porque eu gosto dela Escuta aí Ela gasta o meu dinheiro Mas eu sou feliz A vida eu sou doido Porra, pariga eu sou doido Porra, pariga Não anda armada Mas a bicha é uma bandida Eu sou doido Porra, pariga eu sou doido Olha que ela gasta o meu dinheiro Mas eu sou feliz A vida doido, doido, doido Porra, pariga Não anda armada Mas a bicha é uma bandida Eu sou doido Porra, pariga eu sou doido A história é a seguinte, o celular tocou, eu vou atendendo o banheiro, isso é coisa de rapariga Perto, vou no tempo inteiro, manda mensagem de amor, e depois pede dinheiro Passa tarde no salão, só alisando os cabelos, ela gasta o meu dinheiro, mas eu sou feliz na vida Porra, rapariga, eu sou doido, porra, rapariga, não anda armada, mas a bicha é uma bandida Porra, rapariga, eu sou doido, porra, rapariga, olha quem eu alagasse o meu dinheiro, mas eu sou feliz na vida Doido, 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 porra, rapariga, não anda armada, mas a bicha é uma bandida Eu sou doido, porra, rapariga, eu sou doido, porra, rapariga, eu sou doido, porra, rapariga, não anda armada, mas a bicha é uma bandida Eu sou doido, porra, rapariga, eu sou doido, porra, rapariga, eu sou doido, porra, rapariga, não anda armada, mas a bicha é uma bandida Forró do esquenta, menino Bora, Sandoval, a rocha Aqui com o Andrezinho, um samponeiro pra tocar Solo da Sampona tem que sair no PA Desculpa, metaleira, sai aí pra descansar Tá na hora da Sampona começar a trabalhar Não, 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 se não Não, não, é assim que o povo quer escutar É por aí Não, não, é assim que o povo quer escutar Agora, Samponeiro, vou te desafiar Cria um solo aí pro povo balançar Tem que ser duas notas, sempre avisar O solo tem que ser bom pro povo poder É bom, parece que ele é bom, né? Ei, TLC O lago é bom, viu? O lago é bom Eu vou pegar ele agora, peraí, vai ver O solo tem que ser bom pro povo poder dançar Aqui com o Andrezinho, um samponeiro pra dançar Solo da Sampona tem que sair no PA Desculpa, metaleira, sai aí pra descansar Tá na hora da Sampona Vai, arrocha Tá aquele jeito Não, 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 é assim que o povo quer escutar Aí, 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 isso Não, não, é assim que o povo quer escutar Não, quer saber, ó Agora, Samponeiro, vou te desafiar Cria um solo aí pro povo balançar Tem que ser duas notas, faz o seguinte Improvisa, vai, improvisa É desse jeito mesmo Mais onde, Luciano Quigão? Fala, meu Deus Ei, tu quer matar o maestro de vergonha, vai Ei Vaqueiro rico, Tony Essa é a praça da Sampona Alô, meu povo do destino, minha nação, porroleira O melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o B Comenta que eu sou um vaqueiro no meio do povo E o meu dinheiro é muito e o meu carretor Olha, eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que ganha dinheiro, que cai na balada Que vira noite de mente virada E não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo que agarra loira Que pega a morena, que pende que eu gasto é dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico na rede rasgada Sou trego batido, sou ponta virada Doido pro balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer eu não vou levar nada Só deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim, quando ela quiser Tô aquele ser Com Robodó, com Tony Lunes E eu sou um vaqueiro que ganha dinheiro, que cai na balada Que vira noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo que agarra loira Que pega a morena Que pena que eu gasto é dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico na rede rasgada Sou trego batido, sou ponta virada Doido pro balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer eu não vou levar nada Só deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim, quando ela quiser Forro, Robodó Oh, porra, cê Forro, bisquita Eita, música boa de vaqueiro Ô, vaqueiro velho apaixonado É bom demais Tá doido, uma música apaixonada é diferente Tudo é diferente, é bom demais Tem coisa melhor do que o cabra tá apaixonadão Tem não, cara Tem não É doido, cara Tem os lados bons Tem um lado bom e tem um lado ruim O lado bom é você estar apaixonado E o lado ruim é você não encontrar a pessoa que realmente fecha com você Porque se encontrar, meu amigo Aí, menino O negócio fica bom Guilherme Queria até aproveitar e mandar um abraço pra minha mulher Porque senão ela vai dizer Não mandou louco pra mim, não, né? Mande, mande, mande Barro Lima, um beijo, viu? Pronto Nós fechamos, nós dois É, fechado Tá fechado de caba-rabo Mais uma vez, Andrezinho A rede social Manda a rede social O telefone Tá escrito aqui, né? Aqui, ó Ali, naquela bichinha aqui Tá vermelha ali Arroba Arroba Forró do Esquenta Oficial Arroba Forró do Esquenta Oficial Tem lá todos os telefones de contato Pra você levar O Forró do Esquenta O Andrezinho de Ouro E o chapéu de bruxo Andrezinho, chegou aqui no meu ponto aqui O número de telefone pra contar, viu? Manda 085-86-81 Não, 8186-2235 085-81-86-2235 Falar com o nosso empresário de mel De mel Tu sabe o chapéu de bruxo? Lembra um pouco? Sabe quem? O Gavião É Lembra o Gavião Galera fala É, lembra o Gavião Eu tô bonito Zero operadora 885 Vai, repete Zero operadora 885 8186-2235 Pra contratar o Esquenta Só falar com o meu patrão de mel De mel É esse que tá aqui do meu lado Mais conhecido como cabeça de papel Ele é o homem do dinheiro E vai levar tudo que você quiser Pode conversar com ele Que ele bota a banda pra tocar duas horas, três horas Aí é com ele o Andrezinho Fecha o tempo e ele resolve De mel É, aí é diferenciado Ó, deixa eu falar aqui da Max Rede Se você não conhece a Max Rede Você tem que conhecer Tem que comprar Olha A minha dica quando você quer comprar um negócio Comprar onde vende barato E onde vende barato de verdade é aqui ó Na Max Rede, o máximo na economia Aqui vende sim barato Você encontra tudo mais barato aqui Por exemplo, material de limpeza Higiene bucal, higiene pessoal Padaria, açougue Tudo é mais barato da Max Rede Muitas vezes o cara diz Rapaz, eu comprei o arroz Tava muito caro Supermercado e tal E fui lá na Max Rede Tava mais barato Porque a Max Rede Ela compra em grande quantidade Como compra em grande quantidade O que acontece? Vende mais barato Compra mais barato Porque realmente Como compra em grande quantidade Consegue um preço especial E esse preço é repassado pra você Então é por isso que eu digo Na hora de fazer o supermercado Quer lotar Encher o carrinho Encher a sua dispensa Vá na Max Rede Max Rede, o máximo na economia E Max Rede tá aniversariando O presente que ganha Você dá uma olhada aí ó Max Rede Há 18 anos Perto de você Venha comemorar com a gente A cada 100 reais em compras Nas lojas associadas Você ganha um cupom E deposita nas urnas Das lojas associadas Você vai concorrer A um carro Fiat Mobi Zero quilômetro Mais quatro motos Xinerai Jet 50S E mais cinco iPhones 12 128 giga O sorteio será realizado No programa do Tony Nunes Dia 4 de janeiro de 2025 Max Rede Há 18 anos Perto de você Tá vendo? Você compra e ainda pode ganhar Um montão de brindes Passar aqui na frente Do Andrazinho Do Chapado de Bruxa Ô Maestro Você é um homem apaixonado Maestro? Completamente Sou um poeta Sou músico E sou eterno apaixonado Meu amigo Obrigado pelo sorrir A vontade de dar uma lapada Nesse seu izói preto Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou uma cria sua Você sabia disso? Eu sou assim por causa de você Eu mesmo não Eu sou assim por causa de você Você me fez assim Eu não deu Eu era melhor Eu era melhor Eu era melhor Eu tenho a impressão Que foi o Paulo Foi o Marcelo D'Aula Que ele fez Também Também Eu sou o resultado Eu sou o resultado De 10 anos de programa Você é uma mulher apaixonada, Ariana? Apaixonada? Sou Ainda está apaixonada? Ela está apaixonada pela vida Pelo meu filho Pela família E pelo paraquedista Também Está sabendo Pelo paraquedista também É Como é? Mais? Mike Ah, o Mike É Mike o nome? Está vendo aí? Está vendo aí? Olha o desenho Eu botou o nome Mike Não, Cauê Cauê Marcelo D'Aula Você é um homem apaixonado E correspondido Marcelo D'Aula O homem da Tinha o filme O homem da pistola de ouro É o novo 007 Agora é Marcelo D'Aula O homem da caneta de ouro O homem da caneta de ouro O homem da caneta de ouro É um homem apaixonado? Apaixonado por mim mesmo É Abandonado, né, Tony? Você continua solteiro? Continua abandonado É A gaveta está seca Está seca Tony, quem quiser me seguir no meu Instagram É Marcelo Ponto Da Hora Marcelo Ponto Da Hora Marcelo Ponto Da Hora O gostosão E tem também o YouTube Que é Cantores da Terra, viu? Cantores da Terra Cantores da Terra Minha querida Tereza Você é uma mulher apaixonada, Tereza? Eu sou Apaixonada Sim E também Está não, ela tem um Não, até então está não Ela está namorando ali Eu tinha te falado que estava namorando Mas se não, presta atenção Olha, está vendo aqui, eu vi, foi Só que ela ainda não teve coragem de apresentar Ainda Não, é porque ela não teve coragem de apresentar ao sogro Porque se apresenta, estraga Entendeu? Estraga Então não adianta Se pegar o sogro naqueles dias Então é melhor dizer que não está Não apresente seu pai Para o Arnô Não apresente Acho que eu vou preparando ele, né? Dizendo como meu pai é Aí vai dando tanto É Não vá Vai devagar Olha, amor Amor Quer não comer esse amor, né? Olha, amor Eu vou Tudo são flores Eu vou apresentar ali meu pai Ele é um homem lindo Cabeludo Tal É Muito tranquilo E não se estressa Aí tu vai ver o Boi de Fogo Porque se for na primeira vez Bora tocar, bora Bora, Tony Bora Bora Guilherme Acompanha, Guilherme Mais uma Ele desconta em tu, no teu lombo Bora, mais uma, bora Sapeca, menino, bora Andrezinho de Ouro Porró Do esquerdo É para deixar tu doido dele também Eu vou sair daqui Eu vou sair Vanda Obrigado, Tony Nunes Obrigado, Porró Bordão Obrigado Olha na mesa dos gordinhos Não falta comida Não falta bebida Nem mulher bonita Olha na mesa dos gordinhos Não falta comida Não falta bebida Nem mulher bonita Olha na mesa dos gordinhos Não falta comida Não falta bebida Nem mulher bonita Nem mulher bonita Tu quer comer Tu quer beber Bora Tu quer dançar agora Venha pra mesa dos gordinhos Tu quer comer Tu quer beber Bora Tu quer dançar agora Venha pra mesa dos gordinhos A mesa dos gordinhos A fartura é pesada Os gordinhos É parada Brava Os gordinhos Tem besteira Não Já dei avisos no grupo Vai rolar Esquedo Pontear no posto Desquizem Vem curtir Porró Esquedo Olha na mesa dos gordinhos Não falta comida Não falta bebida Nem mulher bonita Olha na mesa dos gordinhos Não falta comida Nem mulher bonita Olha na mesa dos gordinhos Não falta comida Não falta bebida Nem mulher bonita Porró Bodô Bora Tony Nunes Porró Bodô Com Tony Nunes Tu quer comer Venha Tu quer beber Bora Tu quer dançar agora Venha pra mesa dos gordinhos Tu quer comer Venha Tu quer beber Bora Tu quer dançar agora Venha pra mesa dos gordinhos A mesa dos gordinhos A fartura é pesada Os gordinhos É parada Brava Os gordinhos Tem besteira Não Já dei avisos no grupo Vai rolar Esquedo Tu pôs tchau Não pôs tchau Não pôs tchau E vem curtir Porró Não pôs tchau Olha na mesa dos gordinhos Não falta comida Não falta bebida Nem mulher bonita Olha na mesa dos gordinhos Não falta comida Nem mulher bonita Nem mulher bonita Estamos de volta com o nosso Forró Bodaí Atenção porque vem aí a deusa da voz, da música O nome dela é Simone Linda, maravilhosa Até a minha querida Simara Vem direto de Pernambuco de novo Somente pra olhar ela cantar também Quem vai dar a nota a ela é hoje Hoje é ela Deixa com nós Não se mara quem E Fabrício Bora Fabrício tocar Marufili na safona fazia tempo Quando eu vi o Marufili pela primeira vez O cabelo dele era maior do que o da Simone Hoje tá ficando careca É doido Vamos embora Matutos do sertão Aqui no Forró Bodaí Me bota pra atorar meu querido Sandoval Vai Forró Bodaí Com Tony Nunes É Matutos do sertão Eu vou ter prazer que longe de você não dá A saudade desse amor me faz chorar Quando lembro dos nossos lindos momentos Da nossa paixão Eu voltei pra dizer que a saudade machucou demais Já cantou com a falta que você me faz Toda noite minha cama O meu coração reclama dessa solidão Me aceita de volta porque eu te preciso Você é meu mundo, é meu paraíso É meu doce mel, meu pedaço de céu Minha luz, minha luz, meu viver Me aceita de volta, diz que ainda me ama Abre essa porta, por favor, me chama Me dá teu perdão, pois o meu coração ainda quer você Eu voltei pra dizer que longe de você não dá A saudade desse amor me fez chorar A saudade desse amor me fez chorar Quando lembro dos nossos lindos momentos Da nossa paixão Eu voltei pra dizer que a saudade machucou demais Já não durmo com a falta que você me faz Toda noite minha cama O meu coração reclama dessa solidão Me aceita de volta porque eu te preciso Você é meu mundo, é meu paraíso É meu doce mel, meu pedaço de céu Minha luz, meu viver Ele aceita de volta, diz que ainda me ama Abre essa porta, por favor, me chama Me dá teu perdão, pois o meu coração ainda quer você Me dá seu perdão, pois o meu coração ainda quer você Me dá seu perdão, pois o meu coração ainda quer você Me dá seu perdão, pois o meu coração ainda quer você E quando chego, faço a festa, boto o povo pra dançar No tudo nos abumba, balançando sem parar A tristeza fica embaixo e o pó rosa no tabo Daqui ninguém me tira, daqui também não sai Vai a bola da canela, marca ponto no salão Tá tudo preparado, onde nós chega é pressão Hoje a noite é nossa, dois pra lá e dois pra cá O moído vai ser grande quando o batera virar No balançado da sanfona vai dançando coladinho Eu canto porra com o povo, dançar agarradinho No balançado da sanfona vai dançando coladinho Eu canto porra com o povo, dançar agarradinho E quando chego faço a festa, boto o povo pra dançar Conto tudo da pumba balançando sem parar A defesa fica embaixo e o pó rosão no talo Daqui ninguém me tira, daqui também não sai Vai amolando a canela, marca ponto no salão Tá tudo preparado, onde nós chega é pressão Hoje a noite é nossa, noite pra lá e dois pra cá O moito vai ser grande quando o batera virar No balançado da sanfona vai dançando coladinho Eu canto porra com o povo, dançar agarradinho No balançado da sanfona vai dançando coladinho Eu canto porra com o povo, dançar agarradinho É Matutos do Sertão, meu patrão Bora Batista Produções Boabodó com Tony Nunes Rocha menino, salta! Vladson vai! Batutos do Sertão! É Batutos do Sertão! Tá descontente com ele E pousa na minha cama Não tem vergonha na cara Postando foto, falando que ama É que eu dou cor e não resisto a isso Seu jeitinho Na verdade lá no fundo, bem lá no fundinho Amo ser aquele que sempre tira a sua paz Te desmonta da minha cama Chega aqui e faz E tudo que cê deveria fazer com ela Faz comigo Mordida, puxão de cabelo Em frente ao espelho Suando o perigo E tudo que cê deveria Fazer com ela Faz comigo Mordida, puxão de cabelo Em frente ao espelho Suando o perigo É Batutos do Sertão! Seu Batutos do Sertão! Oh, Simone, pra cantar! Tá descontente com ele E pousa na minha cama Não tem vergonha na cara Postando foto, falando que ama É que eu dou cor e não resisto a isso Seu jeitinho Na verdade lá no fundo, bem lá no fundinho Amo ser aquele que sempre tira a sua paz Te desmonta da minha cama Chega aqui e faz E tudo que cê deveria Fazer com ela Faz comigo Mordida, puxão de cabelo Em frente ao espelho Suando o perigo E tudo que cê deveria Fazer com ela Faz comigo Mordida, puxão de cabelo Em frente ao espelho Suando o perigo É Batutos do Sertão! É Matutos do Sertão! Desce esse forró! Mais uma No Forró Bodó Matutos do Sertão Solta vai! Ao vivo, hein! Relacionamento aberto Relacionamento aberto Fecha o coração Coração É Batutos do Sertão! Forró Bodó Com Tony Nunes Já deu pra notar No nosso olhar No nosso toque No gosto do beijo Um beijinho de bom dia Hoje tão fria Um olhar distante Zero energia Será que alguém Mexeu com você A ponto de abrir A nossa relação Não vou suportar Te compartilhar Amor a três Não fecha a conta não Não fecha a conta não Não fecha a conta não Relacionamento aberto Fecha o coração Rapaz, olha a situação Ter um terceiro corpo Na cama, olha que sugestão Rapaz, isso não é ideia não Relacionamento aberto Fecha o coração Rapaz, olha a situação Ter um terceiro corpo Na cama, olha que sugestão Rapaz, isso não é ideia não Será que alguém Mexeu com você A ponto de abrir A nossa relação Não vou sugestão Não vou suportar Te compartilhar Amor a três Não fecha a conta não Não fecha a conta não Não fecha a conta não Relacionamento aberto Fecha o coração Rapaz, olha a situação Ter um terceiro corpo Na cama, olha que sugestão Rapaz, isso não é ideia não Relacionamento aberto Fecha o coração Rapaz, olha a situação Ter um terceiro corpo Na cama, olha que sugestão Rapaz, isso não é ideia não Gança de forró Matutos do sertão Matutos do sertão aqui no Forra Bobó Simone, Fabrício E o meu querido Mauro Filho Solta mais uma, vai Sandoval Arrocha É Matutos do sertão, meu patrão Arrocha aí, Jair do Saks Forró Bobó Com Tony Nunes Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá bebo, ele tá bebo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebo, segura o bebo Segura o bebo, segura o bebo Bebeu demais, pegou no sono Esquece que o que bebo não tem dono Encheu a cara, não preste atenção Chega em casa, vai dormir no chão Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá bebo, ele tá bebo Ele tá bebo, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebo, segura o bebo Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá bebo, ele tá bebo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebo, segura o bebo Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá bebo, ele tá bebo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebo, segura o bebo Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá bebo, ele tá bebo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebo, segura o bebo Bebeu demais, pegou no som Esquece que o que bebo não tem dom Encheu a cara, não preste atenção Chegar em casa, vai dormir no chão Mas olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá bebo, ele tá bebo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebo, segura o bebo Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá bebo, ele tá bebo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebo, segura o bebo Virou pé inchado, não quer mais parar No pé do balcão, vai morar no bar Tá achando dinheiro, cheirando mer Chega em casa, apanha da mulher Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá bebo, ele tá bebo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebo, segura o bebo Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá bebo, ele tá bebo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebo, segura o bebo É Matutos do Sertão É Matutos do Sertão Matutos do Sertão Fala, Fabrício, tudo bom? Beleza? Simone, tudo bom, Simone? Oi, meu amor A semana passada, a Simara está até ali A Simara Pires quase me mata Minha maguinha, o cheiro de maguinha Quase me mata de emoção E eu agora olhando para você O computador vai lá na frente A mesma coisa do Mauro Filho Quando, na época, nós muito jovens Nós não vamos falar a idade porque suja Sim Mas nós somos da época em que O shampoo ainda era Henrique Isso É o novo, né? É o novo O shampoo era Henrique O nome dele é Henrique É, ninguém se conhecia como shampoo Quando ele cantava lá na banda Era Henrique Era Henrique Foi o comecinho de tudo ali, né? Sim Aquele começo O meu também Da Simone A Simone explodiu As coisas A gente conversando A gente conversando Isso aqui Fabrício está só Eu duvido de saber o que é Tu sabe? Não, 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 não É história Por isso que às vezes a gente se encontra Porque é história, cara É muito tempo no forró Muito tempo que a gente A gente está no forró O cara Às vezes as pessoas não têm noção, né? De como foi, né? De como foi Eu me lembro Deu nas quartas-feiras E não curti limão Vem essa maga No Parque do Vaqueiro Que uma loucura Um dia terminou uma festa com limão Com mel Eu estava falando com a semana Que a gente E a gente emendou Depois da festa Ali na Pontos Vieira Eu não lembro Oito horas da manhã Sei lá Nos vários da cidade aí Amanheceu o dia Ah, hoje não dá mais Hoje só uma dozinha e mal É, e mal Ô, Simone Quem quiser contratar Matutos do Sertão Como é que faz, Fabrício? Fabrício Vai, Fabrício Zero operadora Oito cinco É oito cinco É oito cinco Manda aqui o telefone Está aí embaixo o telefone Está aí Está no TP? Está embaixo Está embaixo Ou vai também nas redes sociais No Instagram lá, né? Rede social Vai lá no Instagram Arroba Matutos do Sertão Oficial No Instagram também Contrata a banda Pronto Está lá Hoje em dia não tem mais só contato É, não Hoje é rede social Contato é esse Entra aí no Instagram Mas vai estar aí, viu? Vai estar aí no rodapé da sua TV O contato Para falar direitinho Já foi Lá no Instagram é Arroba Matutos do Sertão Oficial Simone Pessoa Oficial Meu Instagram particular Fabrício Cantor Também pode seguir É um prazer Uma honra estar aqui, viu? No seu programa É sempre uma alegria Semana passada Foi uma alegria Sempre uma alegria Vem de novo hoje Estou contando uma bonita Linda, maravilhosa Salve, salve Batramada Amém, Jesus Amém, amém, Jesus O Mauro Filho E o nosso Mucunã Maracanã Clube É o Mucunã Clube É o Maracanã Clube, né? Era o Maracanã Clube Ainda tem o Maracanã? Não, tem o Maracanã O Briga da Bexiga O Briga da Bexiga Era uma briga boa Hoje não tem mais isso Hoje acabou Deixa eu falar aqui Vou vender meu peixe aqui Mas antes Se você tem uma banda Que quiser vir cantar aqui No Forró Bordão É muito fácil Entra em contato aí Fala com o Jorge Fala com a Ingrid E fala também Com a minha querida Ariana Quer trazer sua banda pra cá? Tanta aí Marcelo O Marcelo Começa com o Maestro Maestro Tu viu aí a voz da semana Incrível Que maravilha Que maravilha Deu certo o microfone Graças a Deus Graças a Deus Rapaz Obrigado Herman I love you Bom gente Eu queria Errado na maquiagem No Maestro O Marcelo foi A tirna de fundo de candeeiro Na cara dele Rapaz Quem me maquiou Quem foi? Vou dizer quem foi Olha Minha maquiadora especial Foi ela? Foi ela Foi a tirna De fundo de panela de barro Qualquer reclamação Por favor se dirija para ela Aquela que me produziu Por isso que ela botou o salão E quebrou Ela me maquiagem aí Não tem produto Olha Não tem produto de beleza Lá na loja do Marcelo Me defenda Me defenda O maior distribuidor de cosméticos Do estado de Ceará Que Botar a distribuidora Todinha ainda não acaba Esse negócio aí Ajeita não Isso é um problema futuro Para segunda-feira Para que eu estou indo lá Uma sala Mas vamos falar assim Você não vai almoçar Não Tem que falar comigo Vamos falar da Silvana Que é o talento Do Matuto Matuto Olha Eu fiquei surpreso Porque Me remeteu Não ao passado Porque eu sou muito jovem Mas Alguns dias atrás Entendeu? Porque a gente A gente não está ouvindo Mais esse forró Esse Da chinelezinha Gostosinha A gente está vendo Umas coisas assim Que estão mudando Isso me deu uma saudade E foi muito bom E foi muito bom te ver Esse forró Mais raiz Isso aqui é bom Esse é o verdadeiro forró Obrigada Pode inventar forró Todo dia Mas esse aqui é um forró bom Esse não para nunca Esse não para nunca E não envelhece Não E não envelhece No finalzinho Cuidou quase de todo mundo José Ribeiro José Ribeiro Genival Santos Genival Santos Cuidou Tô tendo um cuidado Todo especial Com esses artigos Turma boa Turma boa E parabéns pelo talento Dessa grande cantora Nosso amigo também O Fabrício O segredo da banda Está aí Os cantores Os músicos Tudo bom O artista incrível Simão artista Banda completa Banda completa Sucesso para vocês Parabéns Canta demais Deus abençoe a nós todos Eu pedi para Semana passada Fez um sucesso incrível Todo mundo assistindo O Forró Bordó Tony, cadê a Simara? A gente tinha até combinado Para vir com o Edson Lima Para ver se a gente faz O Natal do Forró Bordó Com o Edson Lima E a Simara Vamos ver se Aliás O Batista Lima É bom demais Me diga só qual dia Que eu vim para cá Só para ficar De olho neles Pois é Você canta também O Batista dando certo Bota também Vai todo mundo Fazer esse Natal Do Forró Bordó Com o Batista Lima E a mamãe Simara Pires O que teve de ligação Semana passada Dizia Você estava muito bonita Estava uma gata Linda Parecia uma pantera Uau Nem tanto Ela era uma pantera Ela continua linda Maravilhosa Coroa gostosa Ô coroa boa Se desce no meu ar Eu embeixava Pense Tu sabe qual é o negócio aí Tu sabe A gente falou em off Não pode nem falar Porque a coroa Está solteira E estribada Então Não é para todo bico não Não Aqui tem que Aqui é Joia rara do senhor E tem que Aqui não é para qualquer um Aí tem que dar o anel Não tem que dar o anel Chega aqui tem que dar o anel Tem que dar o anel Se você não dá o anel Se quiser Tem que casar primeiro Para depois Para depois coisar Aquela música que você cantou Essa música foi ela que gravou E gravou várias músicas Não tem nem noção quanto a ela Mas nem pergunta o ano Que eu não sei também não Só doido não Para perguntar Para ela arrastar para aqui Só um pedacinho Só um pedacinho dela Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você meu homem Para ser sua mulher Pronto Vou parar por aqui Contrate já viu Contrate já Tony Deixa eu falar uma coisa aqui Que nada é coincidência Há exato 22 anos atrás Eu tive que me ausentar da Limão com Mel Para ter minha primeira filha Ana Maria Ana Maria E aí naquela época Não tinha internet Não tinha essas coisas de WhatsApp Essas coisas Então eu saí da banda E aí colocaram uma cantora Para ficar no meu lugar com a Ângela Quem era a cantora? Simone Eu Cheguei lá no Salgueirozão E eu vim saber essa história Há dois anos atrás Há dois anos atrás Que a gente fez parte de um projeto Lá em Recife A gente fez um E aí ela me contou E eu não sabia Que era a Simone Que era a Simone E hoje minha filha está completando 23 anos Então por isso que eu falo Há dois anos E a Simone ficou no meu lugar Só pari Eu não sabia que era esse troço Eu pari Pois é Já pensou E ela é linda Maravilhosa Uma das melhores vozes Cantora afinada E a banda E a banda é escândalo Viu Escândalo Não dá nem tempo Para fazer o comercial Não? Não? Então Vocês falaram Tanto em amor E novembro Que eu posso fazer um verso? Pode? Oh Olha Essa campanha do Ministério da Saúde É para quebrar tabu Outubro É mão no peito Novembro é dedo no fôlego Vamos para o intervalo O que o senhor disser Olha É doido Bora para o intervalo A gente volta já Já Tu está ficando doido Maravilhosa Do forró Do bom É matutos do forró Arrocha vai Forró Badó Com Tony Nunes É matutos do sertão Contando história Para você no forró Há uma chance Para a gente se encontrar Oh ah Há uma ponte Para nós dois Algum lugar Oh ah Quando o homem e mulher Se trocam no olhar Não há força que os separe É uma porta que um de nós Vai ter que abrir Oh ah Há um beijo que ninguém Vai impedir Não há Quando o homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Vem Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor É matutos do sertão Bora Sandoval Bora Sandoval Tony Nunes É uma porta que um de nós Vai ter que abrir Oh ah Há um beijo que ninguém Vai impedir Não há Não há Quando o homem e mulher Se trocam no olhar É fácil viver Vai E o que? Há uma estação Canta Pra voltar Pra poder seguir Sem crer Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Você é da guitarra É matutos do sertão Eita forração Bora Marcelo da Horas Maravilhas Estou aqui Pensando em mim Pensando em ti Você deixou Um vazio em mim E assim eu ando Pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Sem o seu amor Não faz assim Volta Vem me amar Sei que não mereço Esse fim Não vou sofrer Não vou chorar Não vou chorar O seu amor Quer me matar É Matuso do sertão Meu patrão Direto mesmo Aqui no Forró Bodó Agora Tony Nunes Esse é moral Aí é viu A rocha Volta Patona Volta Patona Batista Eu acho um sucesso Truque do desejo Guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Toda minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Deu com saudade de você Do nosso banho de chula No calor da minha pele Da língua tua Deu com saudade de você Censurando o meu vestido A jura de amor Ao pé do ouvido Truque do desejo Guardo na boca O gosto do beijo Bola, santoval Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Toda minha volta É triste E aí A mamãe Acontece De novo pra você Palpite Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Toda minha volta É triste E aí A mamãe Pode acontecer De novo pra você Palpite E aí Será que você volta Toda minha volta É triste E aí A mamãe Pode acontecer De novo pra você De novo pra você Palpite É batutos do sertão É o vivo Quem sabe faz Chama no forró O O Banda É a boa Matutos do sertão Deixa eu falar agora Da maior renda Autopeças De todo o norte Nordeste Do Brasil Autopeças Padre Cícero Pessoa em peças Para veículos Leves Pesados A diesel Flex É autopeças Padre Cícero A sua carreta Tá com problema A peça Você encontra aqui O seu caminhão Encontra aqui O carro nacional Importado aqui Ei E moto Bateria pra moto Pneu pra moto Capacete Você encontra aqui A peça que você procura Em qualquer lugar do Brasil E às vezes você não encontra Encontra na maior rede De autopeças De todo o norte Nordeste Do Brasil Autopeças Padre Cícero Pernambuco Aí no Recife Tem Natal tem autopeças Padre Cícero No Rio Grande do Norte Tem autopeças Padre Cícero Aqui em Fortaleza Do Ceará Ninguém nem fala Toda esquina tem Autopeças Padre Cícero Em Teresina No Piauí Maranhão São Luís Autopeças Padre Cícero Autopeças Padre Cícero A maior rede De todo o norte Nordeste Do Brasil É autopeças Padre Cícero Ei Tem peças próprias Viu Sabia disso O óleo da marca Também dá uma olhada Aí vai Na estrada da excelência A PEC Óleo É o seu combustível De confiança Começa a linha completa De óleos automotivos Da PEC Óleo Uma marca da renomada Autopeças Padre Cícero Compromisso com a qualidade Que você precisa E exige Nossos produtos São sinônimos de excelência PEC Óleo Resistência e força Por onde você for Supere desafios com o melhor Em lubrificantes automotivos Escolha a confiança Escolha a PEC Óleo A marca que impulsiona A sua jornada Vamos embora pro palco Bora Fabrício Simone Tu é show Canta demais Que voz linda Não, não vou atrapalhar Não, canta vai Muito obrigado mais uma vez Gratidão sempre Vamos fazer esse forró Simbora Forró Bodó Com Tony Nunes Olha você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria Era saber por quê Tudo que eu queria Era saber por quê Olha você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria Era saber por quê Tudo que eu queria Era saber por quê Olha você brigou comigo Bagunçou minha vida Esse sentimento Não tem explicação Já fiz de quase tudo Tentando te esquecer Vendo a hora que Eu posso me acabar na mão Seu sangue é de barata A boca é de vampiro Um dia eu te tiro De vez do meu coração Aí não mais te quero Amor não duvido Amor me perdoa Tô morrendo de paixão Então Eu quero ver você sofrer Meu Deus Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar Correndo atrás de mim Olha você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria Era saber por quê Tudo que eu queria Era saber por quê Olha você não vale nada Mas eu gosto de você Não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria Era saber por quê Tudo que eu queria Era saber por quê Olha você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Olha você brigou comigo, bagunçou minha vida Esse sentimento não tem explicação Já fiz de quase tudo tentando te esquecer Vendo a hora eu vou me acabar na mão Seu sangue é de barata, a boca é de vampiro Um dia eu te tiro de vez no meu coração Ainda mais te quero, amor não duvido Amor me perdoa, tô morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar E ficar correndo atrás de mim E eu digo assim É Matuto Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê É Matuto do Sertão, meu patrão É o Vivo, direto do Forró Madó Maratão de Nunes, capricha! É Matuto do Sertão É Simão de Pessoa Porró Dodó, com Tony Nunes Sou cinco da manhã, eu ainda não dormi nada Pensando em sua beleza, eu louco vou ficar A insônia é meu castigo, seu amor é meu alívio Se você não for minha, eu não viverei em paz Não sou seu namorado, mas estou Se ele não te ama, dá pra ver no seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Antes que eu enlouqueça, resolvi me declarar Quero ser seu namorado, acordar sempre a seu lado Esse não foi o motivo Pra essa hora eu te ligasse, mole É agora E não, não é amor O que você sente É sua obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim pro seu coração São cinco da manhã, eu ainda não dormi nada Pensando em sua beleza, eu louco vou ficar A insônia é meu castigo, seu amor é meu alívio Se você não for minha, eu não viverei em paz Não sou seu namorado, mas estou sempre a seu lado Se ele não te ama, dá pra ver no seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Antes que eu enlouqueça, resolvi me declarar Quero ser seu namorado, acordar sempre a seu lado Esse não foi o motivo Esse não foi o motivo pra essa hora eu te ligar Agora E não, não é amor O que você sente É sua obsessão Ou uma ilusão Em meus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração Simão de pessoa Fabrício Gantão É Matuto do sertão, meu patrão É Matuto do sertão pra você Obrigado por roubar a tua Tone Nunes Asga, vale Para Batista, Academia FB Fitness Para Santo Cal Não, não é amor O que você sente É sua obsessão Ou uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração Yeah Cutuca aí, Jarinho Sá Uh Sandoval, divulgação, Jamão me dê É Matuto do sertão Alguém Estamos de volta com o nosso Forró Baldac Tá bom demais hoje Atenção, zona norte do estado do Ceará Alô, alô, Massapê Vem aí Direto de Massapê Alisson Show Bora, Alisson Vai Alô, Tone Nunes Sucesso do cantor Alisson Show Vem comigo assim, ó Vai lá que chego no forró A mulherada quer dançar Trago caixa de cerveja O isque black e o de pá E todo mundo vem na onda do patrão E quando começa o forró A mulherada vai no chão Chego no forró A mulherada quer dançar Trago caixa de cerveja O isque black e o de pá E todo mundo vem na onda do patrão E quando começa o forró A mulherada vai no chão Chão, 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 chão Quando começa o forró A mulherada vai no chão Chão, 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 chão E as novinhas tudo louquece Irmão do meu paredão Direto no forró Direto no forró O isque black e o de pá E todo mundo vem na onda do patrão E quando começa o forró A mulherada vai no chão Chego no forró A mulherada quer dançar Trago caixa de cerveja O isque black e o de pá E todo mundo vem na onda do patrão E quando começa o forró A mulherada vai Chão, chão, chão E quando começa o forró A mulherada vai no chão Chão, chão, chão E as novinhas tudo louco Em cima do meu paredão Olha aqui chão, chão, chão E quando começa o forró A mulherada vai no chão Chão, chão, chão E todo mundo vem na onda Na onda do patrão Vem no sol ali, Alisson Show Alô, Forra Badal, Alô, Turinone E vem devagarinho Alisson Show Alisson Show, direto de Massapê No meu Ceará, tudo bom, Alisson? Tudo bom pela segunda vez, né? Muito obrigado, mais uma vez Quando você vem aqui, você traz a alegria A força que vem do interior É diferente Muito obrigado, queria mandar um beijo especial Para toda a minha família, lá em Massapê Meus filhos, a Maria Luar Um beijo E o Bernardo, um beijo no coração Vai lá em Bernardo, deixa eu mandar um abraço Para o meu sobrinho Bernardo também Aí em Juazeiro do Norte Meu compadre, meu amigo, meu irmão Expedito Gomes Vianas Meu querido Expedito Gomes Vianas O cunhado, né? Sobral Importados Cunhado, um abraço para você mesmo Aí, Juazeiro do Norte Ana Lúcia, todo mundo Aí, rede social É Alisson Show? Alisson Show cantou no Instagram Só botar lá, já foi Isso, já foi Já foi Levou pra aquela região Tem que pra cá de Sobral Naquela região ali Com certeza Massapê Mumbaba de cima, Mumbaba de baixo Sobral também Sobral E mandar um abraço especial Para o meu irmão Que está comigo direto Viu? O Francisco ali, ó Tá ali o Francisco É, Francisco, tudo bom? Tá ali o Francisco Por que você não aparece? Vem aqui pra gente mostrar Vem cá rapidinho, Francisco Olha aí Esse aqui está 24 horas comigo, viu? É, 24 horas Tudo bem, Francisco? Irmão, manda um abraço Para a turma lá Para a namorada Para a mulher, para quem tu quiser, vai A rocha Qualquer Pronto É que eu vou só mandar um abraço aqui Para toda a família aqui Para toda a família aqui Que acompanha a gente E agradecer a você, né? Para a gente estar aqui pela segunda vez Mas eu vou falar aqui da Perbone Brasil As melhores frutas do planeta Estão na Perbone Brasil A Perbone tem as melhores frutas do planeta O que você pensar em frutas Você encontra aqui Você que tem supermercado Você já sabe, né? Quem tem supermercado Sabe do que eu estou falando Perbone Brasil Perbone Brasil É uma maravilha Perbone é outro nível É outra história Perbone Brasil O que você pensar em frutas A Perbone Brasil tem para você Pensou frutas? Perbone Brasil Você vai lá na Seasa Pode falar com o Foguinho Meu amigo Foguinho Um abraço, viu? O Neuri O Bianco O Gustavo, né? Meu querido Gustavo Abraço grande O Ramos Essa turma que atende De uma forma muito especial Alfredo Todos da Perbone Alcione Abraço para você também, viu? A fruta do planeta Terra Que você procura Você encontra na Perbone Brasil Às vezes você vai no supermercado Você vai lá E tem aquela fruta docinha Uva, pera É Perbone Dá uma olhada, vai Todos os dias As nossas equipes Atravessam fronteiras E desbravam caminhos Para levar até a sua mesa Frutos e legumes Sempre bem fresquinhos Alimentos com a mais alta qualidade Produzidos em várias partes do país Somos a Perbone Brasil Venha nos fazer uma visita Rodovia Dr. Mendelstein Brook No Cease de Maracanau Ou ligue 3299-1722 Perbone Brasil Fruto de uma geração saudável Frutas é Perbone, né? É outra história Alisson, mais uma pra gente pro intervalo Bota pra torar Para trazer mais uma Alisson Show vai Arrocha! Vem! Eita, menina, essa aqui é sucesso, hein? Vai estourar Alisson Show! Covarde esse meu coração Que não me deixa eu te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer E quando eu tô me apegando Aí você liga Pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando E eu usando alguém Esquenta Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Vem! Vai! Trocando quem prestar Por quem não presta Trocando quem prestar Por quem não presta Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Eita, menina! Trocando quem prestar Por quem não presta Trocando quem prestar Por quem não presta Copa de esse meu coração Que não me deixa eu te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer E quando eu tô me apegando Aí você liga pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama Esquenta, vai! Trocando quem prestar por quem não presta Trocando quem prestar por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama Trocando quem prestar por quem não presta Trocando quem prestar por quem não presta Por favor, favor, favor Por favor, favor, favor Estamos de volta com o nosso Forró Bodó E neste momento a gente presta uma homenagem Aquele que foi sem dúvida um dos maiores artistas brasileiros O mestre Alípio Martins Produtor musical, compositor Um artista completo Ele foi tão grande Foi um artista na excepção da palavra Porque deixou um legado incrível na música brasileira E ninguém, ninguém faz tão bem O Alípio Martins incorporou tão bem O Alípio Martins como esse artista que vem aqui Eu queria ter começado o programa com ele Mas não vai faltar oportunidade de a gente mostrar Todas as suas músicas Direto de Miami Bem-vindo ao Miami Vem aí Alípio King Martins Solta O Alípio Martins Exclusiva Alô Marcelo da Hora Onde andará você Como eu gostaria meu vizinho de te ver Onde andará você Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo lhe fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Alô Belém do Pará Estou chegando na área Cuida Porró Badó Com Tony Lunes Tu, tu, tu Qual é que só fica a me olhar Eu aqui de pé Sem coragem de falar Será que você me quer Diga logo por favor Eu só quero te amar Estou louco por você Eu só quero te amar Meu amor é pra valer Se você me aceitar Uma coisa vou dizer Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu tô indo, amor Vem me amar Eu já vou Porró Badó Com Tony Lunes Alímpio King Batis Mais uma Solta, solta, solta Vai, vai, vai Manda Exclusiva Alô Fortaleza Direto de Miami Alímpio King Batis Botando é pra tornar Brasil Vai, 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 vai Exclusiva O teu amor Só me fez sofrer Por isso decidi Não fico mais aqui Vou procurar Alguém que um dia me faça feliz O teu amor Foi só ilusão Pensava que você Tivesse amor por mim Não foi assim Você só maltratou meu coração Vou embora Vou embora Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer É melhor sozinho Que juntinho de você Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer Sei o teu amor Eu sei que vou sofrer Por isso decidi Por isso decidi Não fico mais aqui Vou embora Vou embora Vou embora Melhor sozinho Galera aplaudindo O meu amor Direto de Miami A dançarina que vinha Com a gente Ela não pôde vir Porque ela está recebendo Uma premiação Em meu nome Lá em Las Vegas E aí eu vou ter que retornar Até Las Vegas Mas vai ser um voo tranquilo Que o comandante já me avisou Ok Mais uma do Alípio King e Martins Solta aí Vai, Flávio Vai, manda, manda Exclusiva Alô, seu Martins Bardearia Seu Martins Eu não me sinto derrotado Por você ter me deixado Sem amor na solidão Você não presta É cão sem dono Teu amor é vagabundo Sem você é bom demais O teu sorriso é falsidade Teu olhar só tem maldade Eu agora entendi A gente vive aprendendo E na vida conhecendo Gente ruim que nem você Eu posso viver sem você Eu posso viver sem você Nem que você venha coberta de ouro Eu não vou querer Eu posso viver sem você Posso viver sem você Nem que você venha coberta de ouro Eu não vou querer Eu não me sinto derrotado Por você ter me deixado Sem amor na solidão Você não presta é cão sem dono Teu amor é vagabundo Sem você é bom demais O teu sorriso é falsidade O teu sorriso é falsidade O teu olhar só tem maldade Eu agora entendi A gente vive aprendendo E na vida conhecendo Gente ruim que nem você Eu posso viver sem você Eu posso viver sem você Nem que você venha coberta de ouro Eu não vou querer Eu posso viver sem você Você ter me deixado Sem amor na solidão Você não presta é cão sem dono Seu amor é vagabundo Sem você é bom demais O teu sorriso é falsidade O teu olhar só tem maldade Eu agora entendi A gente vive aprendendo E na vida conhecendo Gente ruim que nem você Posso viver sem você Nem que você venha coberta de ouro Eu não vou te querer Ui! Posso viver sem você Eu posso viver sem você Nem que você venha coberta de ouro Eu não vou querer Eu posso viver sem você Nem que você venha coberta de ouro Eu não vou querer Eu posso viver sem você Eu posso viver sem você O champanhe só se for agora Problema no que figura Ele traz a champanhe francesa dele Como é que pode maestro? Vamos lá Que maravilha Que maravilha Me reportou Sabe quem foi que me apresentou O Alípio? Sim Foi o Magno Ivaldique Soriano Magno Ivaldique Soriano Nós fomos tomar uma água Porque ele não bebia Não gostava do negócio Fomos tocar piano Na casa dele Tinha um piano muito bonito Piano lindo Piano branco Maravilhoso Maravilhoso Esse infeldo maravilhoso Na Avenida Beira Mar Aqui em Fortaleza Beira Mar Exatamente No quarto andado No quarto andado Eita Que história Que história Que história linda E hoje você me remeteu A esse momento maravilhoso Do maior astro da música O astro Brasileiro O astro Que coisa né Obrigado viu Marcelo Ter trazido aqui Ter indicado E eu garanto Quem está assistindo Forró Bordô agora Deixa eu olhar Qual é a câmera aqui Contigo Ali Eu garanto você Que está assistindo Forró Bordô agora Que no mês de outubro No mês agora né No mês que vem A gente vai trazer o Alip Para botar no comecinho Do programa Para você matar Saudade Desse astro Eu lembro demais O Alip É rapaz O Alip Você não sabe Tony O último LP dele Quem fotografou Foi eu Foi você que matou Foi lá na piscina dele Lá no hotel Onde você está fazendo Naquele edifício Eu fotografiei a capa disso dele Aí aparece o King Interpretando ele Que é demais Tomou champanhe já? Tomou champanhe King Também para cá Deixa eu falar Quando eu liguei para ele Rapaz O Tony está chamando Para o candidato Forró Bordô Deixa eu estou aqui em Miami Na cobertura Mas eu pego meu jatinho E vou Eu não vou faltar você Então da próxima Cadê o microfone? Ele deixou o microfone lá O King Deixa eu pegar aqui Eu pego aqui Calma A gente pega aqui Deixa eu pegar o microfone É o champanhe Ele esqueceu a maraca É maraca que chama? A maraca Maraca francesa Essa maraca aqui Eu ganhei do grande percussionista No evento que teve na França Daquele percussionista Lembra daquele cantor Que cantava La Bamba? La Bamba É o Eu esqueci agora o nome dele É o Rick Martin Não, não tem Rick Martin É isso mesmo É isso mesmo o nome dele É O percussionista dele Presenteou Com a maraca Com a maraca francesa E você guarda com muito carinho Balança lá Você produziu muitos discos aqui De muitos artistas Ah, de vários Inclusive Magno Eu tive a honra de lançar O Magno O nosso querido também Que está morando lá em Natal Rio Grande do Norte O nosso querido que canta aquela música Garotinha O Sandro Becker Não, o outro O outro Teve aqui recentemente O Luiz Caramba, bicho É um lápis Eu esqueci o nome do astro Olha Como é que é? Não Não, não Não, não Eu esqueci o nome do astro Fernando Luiz Não, quase tu chega Olha Quase, quase Fernando é nosso amigo É, Fernando Quem quiser entrar em contato contigo Como é que faz? Zero, operadora Quero que você senta a saudade Lembrei Quero que você senta a saudade Zé Orlando Zé Orlando, pronto Zé Orlando, cara Também Zé Orlando É, uma delas Uma delas Essa O próprio Carlos Santos Lá em Belém do Pará Lá em Belém Eu juntamente com o Rei Pinduca Fizemos também a produção do Carlos Santos Quero Você Que foi um maior sucesso Como era Quero Você? Essa música é sua também É, também Quero você Quero você Quero você Todinha é pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha é pra mim Alívio King Martins Alívio Quem quiser entrar em contato contigo Na rede social Aqui no Brasil tem contato Pode entrar em contato Tem Tem em Fortaleza Nós temos lá o nosso assistente O nosso produtor Que é o Paulo Rossi Que é o Paulo Rossi É Ele tá morando em Fortaleza Então ele tem o nosso contato Que é 9130 Aham Tá aqui embaixo 2992 O telefone do sucesso Hein, meninos? Então não precisa ligar Pra Miami Que você vem na hora Fazer um show Agora tem uma coisa Tony Pelo amor de Deus Não vão ligar Cobrar aí, bicho É, não pode Não dá E não tem condição E o Instagram, né? O Instagram, vai O Instagram Alívio King Martins Tony, eu só queria registrar Que dia 26 Agora de outubro Aham É, vai ser o aniversário Do filhote Do Marcelo Martins Marcelo Martins É, filho de Alívio Martins Ah, é, o Marcelo É, o Marcelo Vai estar completando aí Não sei quantos anos Mas ele já me ligou pra Miami Já reservei essa data Pro dia 26 A gente tá presente Juntamente com o Paulo Rocha Vai ter também a banda Calhambéque lá do sucesso Muita gente tocando Vai ser bom Vai ser bom lá no Mó Ali no Mó Espetaria Antônio Salles Com a Rui Barbosa Dia 26 Eu vou estar presente também Nesse grande show E aniversário Do Marcelo Martins Valeu, 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 valeu Valeu Brasil Acabou o tempo já também Finalzinho do programa Bota a música pra encerrar Só pra rodar os créditos Obrigado A você Maestro Oliveira Obrigado Marcelo da Hora A minha querida Tereza Rabelo A Ariana Também você parte Encerrando Alípio King Martins Vai Forró Badó Com Tome Nunes Marcelo da Hora O Internacional Onde é dar a você Como eu gostaria Meu benzinho de te ver Onde é dar a você Venha logo se não de saudade Eu vou morrer Será que você não tem dó de mim Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Alô Tony Venha logo se não de saudade Eu vou morrer Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Ei Tu, 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 qual é que só vive é me olhar Eu aqui de pé Sem coragem de falar Será que você me quer Será que você me quer Diga logo por favor Seja lá que Deus quiser Eu só quero teu amor Não dá para esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Vem comigo Meu amor é pra valer Se você me aceitar Uma coisa vou dizer Eu vou sempre te amar Nunca mais te esquecer Vem comigo Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já vou